Aê, aê, aê Aê, aê É você Aê, aê Vai te pegar Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Não para, Felipe Para Para, Felipe Pega na sua daí! Pega na sua daí! Pega na sua daí! Atenção dele não pula pra cá! Ajeita melhor! Ajeita a guarda! Ajeita a guarda! Segura a bola! Bote, bote! Junta, junta! Aquele pé! Atenção da guarda aí! Atenção da guarda aí! Atenção da guarda aí! Falta a guarda aí! Atenção da guarda aí! Atenção da guarda aí! Tira a boca do joelho! Vai passar! Vai passar! Tocando o joelho! Tocando o joelho! Tocando o joelho! Tocando o joelho! Aê! Tocando o joelho! Vai em casa aí Felipe! Pega mais! Pega mais! Vai! Vamos pra ele! Vamos pra ele! Taca de lado! Aê! 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 Atenção pro manjo Felipe! Vai pra ele não subir! Fecha o cotovelo direito! Fecha o cotovelo direito! Fecha o cotovelo direito! Tocando o direito. Fechado! Alexis e Alves! Foi subindo o quadril nas filas! Tirou do quadril? Não dou um peito! Tocando o quadril nas filas! Tocando o rap! Tá subindo eu que onetou! Foi subindo o quadril nas filas! Tem que virar, os trios não sei, a repensação Tem que virar, a serra tanto julho Não tem que virar, não tem que virar! Não vai tirar o lado esquerdo e você é em cima, pai! Tem que virar as patas, tem que virar! O que é isso? 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 O que é isso?